Posso falar também, esse quadro que foi colocado aqui nas obras, todos eles, até o meu canal aqui, que possa colaborar com quem é o secretário e fazer parte da gestão, mas todos os quadros de obras que foram repassados, que foram repassados, esses números, esses dados, foram repassados para o início da atual gestão. As obras em andamento, o que estava paralisado, o que estava em andamento, a forma, a docentagem tinha feito 10%, 8%, e aí a gente conhece várias obras que foram colocadas em recursos por mim, que foram colocados, que foram recursos federais, que foram seguidos pelo ex-infeitor Roló, que a gente acaba se pagando as dificuldades que existem no município. Uma vez que a gente entra em uma gestão, e tem conhecimento das obras que acontecem no município, você começa a se perguntar, por exemplo, a obra do Parque das Caraideiras, a gente entende que tem um cronograma de desembolso de dificuldade, como apresentou Flaviano, mas existem dois anos e quatro meses de uma gestão, e a gente não conseguiu fazer com que a obra andasse. A gente viu Flaviano dizer aqui que a gestão deu uma ordem de serviço, de uma quadra lá no... na bomba, ao permita, com recursos próprios. A gestão do floresta hoje recebe, se tiver errado, me corrija, em torno de 7.416.000 reais por mês. A gente não pode dar uma ordem de serviço com recursos próprios sem que a gente tenha um caixa garantido para que a gente possa colocar a obra. sem que a gente faça um cronograma, chame a empresa que é parceira, que está executando a obra, para que a gente possa colocar um mês a mês ali para que a obra não fique paralisada. A gente entende como é que a gestão inicia, sabendo de todas as dificuldades, que dois anos e quatro meses depois as obras não começaram a sair do papel, e não começaram ainda a ser executadas. Se existe erro, seja de secretário, seja de empresa, seja do prefeito, a gente tem que judicializar. A gente não pode deixar que o povo pague sem ter o acesso àquilo que a gente espera. uma gestão de dois anos e quatro meses, não existe desculpa, para que a gente não possa colocar aquilo para as pessoas. Porque essa audiência muito oportuna, o BDRI, que é pedido seu, era para ter sido feita no início do ano, de 2016. Colocado a público aquilo que se pegou, porque não convém a mim, vamos falar do SESP e do Azeve, a gente deu a gestão, aliás, deu a participação nisso, que colocou que a obra do método do protocolo físico financeiro, a gestão municipal podia se pagar, entra com a ação contra a ex-prefeita, entra com a ação contra a secretária, entra com a ação contra a empresa, e se tiver errado que se pague, devolve o erário. Nós pegamos causas como essa na região passada, não sei se vocês lembram, aquela obra de acesso ali ao lado da entrada da cidade, aquele calçamento que foi feito. Quando nós pegamos a gestão, ele não tinha uma prestação de todas feita, e a caixa terminava, cobrava que a gente terminasse, para poder a gente ficar quito com a caixa. O município foi lá, abortou o dinheiro, pagou aquilo ali, e a gente terminou isso e ficou com a caixa. Então o que me dá, por exemplo, todo o respeito que eu tenho, todo o carinho, é dois anos e quatro meses que a gente chegar agora aqui e dizer que a obra vai ser realicitada, dizer que a gente não pode fazer, por problemas que a gente ainda vai ter que entrar na justiça por determinada obra ou determinado isso. A gente tem que chegar aqui com respostas necessárias para a população, para dizer por que o parque das Caribeiras não foi feito, porque a empresa que a gente contratou, que a gente fez no começo, um ano e meio por uma empresa ser licitada, um ano e meio, meus amigos, para licitar uma obra de trabalho. A gente tem que chegar aqui com dois anos e quatro meses de gestão, dizer que não tem cronograma físico e financeiro para que a obra seja tocada. E por que em todo o país, em cidades como Itacuruba, como Belém, essas penasomas conseguem ser tocadas? Será que só aqui a gente não consegue? Será que só aqui a gente não consegue?